Fala galerinha do youtube, muito boa noite aqui quem fala errado jogando com mais um vídeo de Tales of Vesperia, vamos continuar onde parou Fala galerinha, vamos lá! Ela ta dura Quem é que usa com ela ta dura ai não é? Vai ser 100 anos antes que você possa me matar O meu recuso eu não ia... O meu recuso eu não ia com quadrado Que eu vou botar uma desvida né É isso mesmo Vamos lá Oh, man. Alright, alright. Atchers! Holy Power, come to me! Passade! Alright. Holy Power, come to me! First aid! Power! Rizal, do cry of victory! Alright. I feel power running all through my body. It's not the only answer. I might be prepared in my body. I know my God! We will be about to examine ourselves. How are we? We can emphasize to protect our hearts. We shall demand each other and everyone lets the idea out soon to destroy our lives. Ah, a capa é o melhor que o modo de cura no mesmo ataque meio Ah, mas aqui é uma agilidade É, estão deixando a agilidade Pre-prepare a morrer, Eggbear! Pre-prepare a morrer, Eggbear! O que? O que? O que? O que? O que? Não, 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 não. Hum? O monstro se tornou uma garota? Ah, irmão. Isso deve ser interessante. Eu sou Carol Capel. Eu sou um membro da Guilherme. Nós viajamos o mundo em procurar os maiores monstros. Eu sou Yuri. Isso é Estelle. E você já conhece a repetição. De qualquer forma, bom conhecê-vos. O que? Yuri? Minha desculpa. E aí? Ei, espere! Onde vocês vão? Vocês estão aqui para entrar na árvore, certo? Bem, então... Na verdade, nós acabamos acabando de entrar na árvore e estamos no caminho para Helor... Não, de forma! Vocês conseguem entrar na árvore? Vocês foram fugir de alguma árvore? Você sabe o que ele está falando, Yuri? Não, acho que não temos visto nenhum. Mano! Eu me pergunto se eu deveria voltar para a cidade, então. Eles definitivamente não gostarão se eu mantém eles esperando. Eu não tenho certeza que vocês também iriam fazer isso de sua própria. Mas nunca se preocupe! O membro da Estrela das Blades, será seu escorte! Veja isso? Eu até... Parece convencida, né? O que? Vocês dois também têm uma, também? Ah... Oh, sim? O que? O que? Tem informação sobre os monstros? Hmm? Depois de um certo ponto... O que? Isso é porque eu vou me encerrar com montos de monstros depois disso! Ei, espera! Quem disse que você poderia ir lá? Pode ser que você pudesse ir lá? Pode ser que você... Oh, isso? Eu... Ei, isso não é tão bom! Eu... Eu... Vocês nem sabem onde estão indo? Vamos lá, galera! Espere para mim! Ah, agora sim! Ele entra no grupo... Ahn, e o Janova também, vamos ver o que que ele faz, é só as armas dele, não pergunto, vira a ponta. Martelo Caroliano, algo que não saiu como planejado, mas é bom o suficiente para martelo. Vai dar uma força para ele. Vamos testar, vamos testar como é que ele é. Vamos testar, vamos testar! Essa? Não, isso não é fofo. Os seus braços estão brancando. Você está brincando? Sim, eu estou. Ei, eu aprendi algo. E eu vou selecionar ela. Então, ela está fazendo o som. Apenas alguma maneira. Vamos pular a posada aberta né, quem sabe lá a gente ache alguma coisa A gente vai até treinar Ih, acendeu Vamos ver o que eu passei Hummm Alguém sufrando a energia dela Provavelmente é o vilão né Passamos pela floresta Provavelmente é o vilão né Eu me adoro muito nesta da outra barra Não tenho como fugir Eu não vou perder! A CIDADE NO BRASIL 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 E o que aconteceu a procurar Flynn? Acho que vou ter que falar com o prefeito Acho que vou ter que falar com o prefeito Não era certo Vamos salvar dentro da cidade, vai ficar mais fácil Bem então foi o seguinte Se o vídeo é um pouco curto É só fazer uma sequência do que a gente tava fazendo lá fora No próximo vídeo a gente vai continuar nessa cidade Pra explorar bem e fazer as missões devidas dela Então de inscrever no canal, clicar no sininho Compartilhar o vídeo e dar aquele like E...